Eu sou o Rio Ipanema Eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema Meu caminho é aqui Eu sou o Rio Ipanema Eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema Meu caminho é aqui Meu povo lindo, amado Eu venho pedir perdão Por esse grande estrago Em quase toda a região Desculpa por tudo isso Só tenho a lamentar Pois esse é meu caminho Eu só queria passar Eu sou o Rio Ipanema Eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema Meu caminho é aqui Itaipa, Águas Belas Em Pernambuco causei Alagoas, poços das trincheiras Minha Santana exagerei Batalha, última cidade Causa, estrago, pula Mas peço que me perdoem Eu só queria passar Eu sou o Rio Ipanema Eu sou o Rio Ipanema Eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema Meu caminho é aqui Eu sei que eu destruí Muitos bens materiais Porque a minha chegada Ela é ligeira demais Fecharam o meu caminho Eu tive que transbordar Por isso Por isso eu peço Entendam Eu só queria passar Eu sou o Rio Ipanema Eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema Meu caminho é aqui Agora dou um conselho A todos os ribeirinhos Não fechem minha passagem Peça a todos com carinho Meu caminho Deus criou Pra mim correr para o mar Então escute o que eu digo Eu só preciso passar Eu sou o Rio Ipanema Eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema Meu caminho é aqui Eu sou o Rio Ipanema Eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema Meu caminho é aqui Esse é o Vaqueiro Genil Batalha Em forma de canção Contando o lamento do Rio Ipanema Peço a todos os meus ribeirinhos E também peço com carinho Que minha passagem não venha fechar Eu não morri Esse é meu caminho E por aqui sempre irei passar Eu sou o Rio Ipanema Eu sou o Rio Ipanema Eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema Meu caminho é aqui Eu sou o Rio Ipanema Eu sou o Rio Ipanema Eu ainda não morri Eu sou o Rio Ipanema 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 Eu sou o Rio Ipanema